Música Oi Oi gente Que massa ver Vejam só O trem pra lá Acho que ele tem uns 100 metros E mais uns tantos pra lá Ó E agora as duas partes Se juntaram, coisa mais legal Pois é Pensei, vou mostrar pra vocês também Nesse vídeo onde nós estamos Essa vez aqui Na estação ferroviária De Munique Levando a minha mãe, ela vai viajar pro norte E claro A gente ia de trem Da nossa cidade pra cá Mas Mostrando o Bilhete de 9 euros Que a gente agora consegue viajar tranquilamente Pela Alemanha né Através dos trens regionais Mas Como houve um acidente Durante esse final de semana Na nossa cidade Nós resolvemos levar ela de carro E por isso Nós estamos aqui Ó Acabou Pois é Veja já Agora está a Elf Esperando Pra eu sair E a minha mãe ó Está indo A Hamburgo A Aitma E esse é o vagão 23 Esse é o número do trem E essa agora é a hora Daqui a 4 minutos ela vai sair 7 minutos Essa é a hora atual Daqui a 7 minutos ela vai sair Ó Esse é o trenzinho aqui Vou botar um pouquinho Pra aqueles que não conhecem Ó Aqui tem banheiros Bem profissional tudo bem bonito A pé aqui Né E por enquanto Estante vazio Vou levar vocês junto ainda Ó Cabines Vejam só que legal Cabinezinha Que bacana aqui E isso é Não é primeira classe tá gente Olha isso aqui Espero que vocês conseguiam Ver bastante Ó Banheiro aqui Vejam só o banheiro Que é interessante tudo né Aqui é o restaurante Ó O restaurante Rapidinho ainda Nossa Que bacana aqui Por enquanto ainda fechado né Ó Restaurantezinho E aqui tem a primeira classe E agora o Caio vai sair Vai sair ó Vai sair ó Esse trenzão E aí Aí já ficou Temendo Se é que o Caio não vai sair Ah mas eu pensei Ah mas eu pensei Vou aproveitar Vou mostrar isso pra vocês Que coisa bacana aqui Lá no lado eles estão Construindo novas trilhas Provavelmente trocando né Manutenção Sempre também tem que fazer Pois é E agora nós Deixamos a Umi aqui A minha mãe A Umi né E ela já vai partir E daqui a pouco acho que nós temos mais ainda pra vocês até Compridíssimo gente Compridíssimo gente Meu estelar E nós só pegamos a metade dele agora Olha lá vem outro trem saindo daqui Um trem menosinho Com as cores que a gente conhece né Olha lá o trem gente Olha se vai lá pra Nuremberg Juuuuuuu Olha dois andares Ele meio curto mas tem dois andares E tá vazio também Continuamos aqui na estação do trem, muita gente né, mas não tanto quanto a gente na verdade esperava. Estamos fazendo essas filmagens para vocês que não conhecem como é andar de trem principalmente. Ó, próximo trem chegou, muita gente saindo. São umas máquinas né gente, vejam só. Esse lá atrás, esse vermelho é um regional gente, com esse dá para ir com nove euros. Esses aqui são os ICE, chamados ICE. Com esses, esse ticket não vale. É que eles atravessam a Alemanha toda, de uma só vez. E com as pequenas, os regionais, você tem que trocar se você quiser passar pela Alemanha. Com o ticket de nove euros. Dentro do trem ainda é obrigado o uso de máscaras. Aqui na estação não. Que bacana aqui né, conhecer isso, ver isso. Essa estação de trem aqui de Munique é um dos maiores que nós temos aqui na Alemanha. Chegam e saem dois mil trens por dia. Dentro de vinte e quatro horas. Dois mil trens. Chegando e saindo. Muita coisa né gente. A gente não pode imaginar. É que aqui é só uma parte da ferroviária. Que a gente mostra aqui. Olha o lado de lá. Dá pra ver o... As partidas né. Trems que partem. Aqui na frente é o pessoal. Ferroviária aqui. Eu acho sempre interessante quando eu estou aqui esperando a minha esposa vindo do banheiro. Eu gosto de observar as pessoas e imaginando assim. Cada um desses tem uma história. E cada um desses segue um desejo né. Um sonho. Com vontade. Eu também penso que cada um tem que se vestir. Dormir. Comer e ir ao banheiro etc. Meu Deus do céu. Eu sempre fico assim. De boca aberta. Além de... Das cores das pessoas. O tipo de roupa que eles usam. Do jeito de andar. Corte de cabelo. Uns e outros tem ainda cabelo né. Não que nem o Caio que não tem. É o Caio também tem um corte de cabelo. É. Ele também tem. Um corte diferente. A gente fica observando né. Como eles estão vestidos. Do jeito das pessoas. Cada um pra si né. Uns de feiras. Outros a trabalho. Famílias. Idosos. Sozinhos. Sendo ajudados. Tudo isso né. Bem interessante. Eu sempre aproveito. Gosto de olhar. Pois é. As vezes eu penso assim. O que que passa na cabeça dessas pessoas. Claro. Tem certas pessoas que a gente vê e não passa nada. Hahahaha. É brincadeira. Vejam só. E tudo coberto aqui né gente. Tudo coberto. Fumar não pode aqui tá. Ó. Elon Musk aqui também presente. Ele tá em todos né. Um dos mais ricos. Do mundo né. Presente em. Em todas as mídias. Brincadeira né. Um cara desse. Pois bem gente. Vou me despedindo. Aqui. De Munique. Da estação de trem aqui. De Munique. Com um grande abraço. Mão no coração. E com mais imagens pra vocês. Futuramente. E até lá. Até mais.